Mas olha gente, eu começo o programa de hoje falando de lentes de contato. Você sabe quando elas são indicadas? Conhece os prós e contras do seu uso? Então acompanha as informações na reportagem de Roberta Koch e Alessandro Hartmann. Olha só. Na maioria das vezes elas são adotadas pela estética, para fugir das armações dos óculos. Foi o caso do Anderson, que há dois anos convive com a hipermetropia e agora resolveu usar lentes de contato coloridas. Eu escolhi a colorida, que fica mais bonita e consequentemente a minha saúde também vai melhorar. Já a Ana Caroline não quis as coloridas, mas a adolescente assume que vai tentar usar as lentes de contato pela primeira vez para deixar o visual mais moderno, típico de uma jovem de 16 anos. E por causa disso ela nem deu bola para os incômodos causados pelo novo acessório. Foi muito boa, sim. Eu percebi que é muito melhor usar lente, porque pela praticidade mesmo. Tanto a Ana quanto o Anderson fazem parte de uma estatística que se alastra por todo o Brasil. Aqui no consultório do Dr. Daniel, por exemplo, 70% dos pacientes adotam as lentes de contato por estética, como uma alternativa aos óculos. Mas há muitos casos em que elas são indicadas como melhor opção. Tem as opções que o próprio médico indica para o tratamento de uma doença. Por exemplo, uma irregularidade corneana mais acentuada, que o óculos não é capaz de corrigir, de dar boa visão. Muitas vezes na lente de contato a gente consegue uma visão satisfatória, evitando até uma possível cirurgia, como um transplante de córnea, pelo uso das lentes de contato nesses casos. Isso porque esse tipo de lente, como o próprio nome já diz, tem um contato direto com a córnea e está próxima à íris e à pupila. As lentes de contato são feitas de uma espécie de plástico e podem ser gelatinosas ou rígidas. A diferença básica é a consistência dela. A gelatinosa é mais molinha, ela acaba sendo mais confortável, tendo uma adaptação mais rápida, mas ela tem algumas limitações de aplicação. Então, elas são bem indicadas em miopia simples, hipermetropia simples, astigmatismos leves. Nos casos com irregularidades maiores, astigmatismos maiores, aí a gente passa a fazer o teste com a lente rígida, que ela, em alguns casos, dá uma visão superior à lente gelatinosa. Geralmente, as gelatinosas são descartáveis, mas não dá para generalizar. Há muitas desse tipo que chegam a durar cerca de um ano. Esse mesmo tempo de duração já é regra para as lentes rígidas, também chamadas de uso prolongado. Mas, independente de uma ou de outra, os cuidados diários com elas são basicamente os mesmos. As lentes devem ser lavadas, enxaguadas e desinfetadas diariamente. As mãos devem estar sempre lavadas antes de colocar ou retirar as lentes de contato. Elas precisam ser guardadas em recipientes apropriados, hidratadas com as soluções indicadas para o seu tipo. E para a saúde dos olhos e durabilidade do produto, não é indicado dormir, nem frequentar piscinas, ou entrar no mar usando as lentes de contato. Quanto à adaptação, é comum elas causarem um pouco de irritação nos olhos. E uma coisa é fato, as lentes transparentes oferecem uma visão melhor do que as coloridas, justamente porque elas não têm os desenhos com pigmento de cor. É que esses pigmentos acabam embaçando a vista nas horas do dia em que a luz natural está em transição, ou seja, no amanhecer e ao entardecer. E olha, engana-se quem acha que qualquer pessoa pode usar lentes de contato. Se a pessoa tiver uma alergia, uma intolerância aos materiais da lente, ou de conserva, que são os produtos que tratam e limpam a lente, ou se ela tiver uma infecção no olho, ou nas vias lacrimais, ou na pálpebra, que possa interferir com o uso da lente e causar até uma infecção mais séria, se propagando através da lente ali. Então, essas pessoas não podem usar a lente. Tem que primeiro tratar o problema inicial e depois pensar em usar devagarinho, com cuidado, com uma higiene redobrada, as lentes de contato. Bom, e depois de todas essas explicações, eu que nunca usei uma lente de contato, vou me aventurar agora e experimentar uma para ver qual é a sensação. E mais do que isso, vou aproveitar e colocar uma colorida para ver qual que vai combinar melhor com o meu biotipo. Vamos ver como é que vai ficar? Perceberam como meus olhos ficaram vermelhos? É por causa da grande sensibilidade que eu tenho na região ocular. Por isso, mesmo em casos de lentes sem grau, como essa que eu experimentei, é indispensável uma avaliação médica. Mesmo para uso estético e social, tem que fazer um exame oftalmológico prévio para ver se essa pessoa pode usar a lente. E o mais importante ainda é para dar o treinamento inicial dos cuidados e da técnica de retirada e colocação, que parece simples, mas não é. Tem que estar com uma higiene das mãos, uma higiene ao redor do olho. Por exemplo, as mulheres têm que estar com o olho limpo, sem maquiagem, daí colocar a lente do jeito certinho, né? E depois, se precisar, fazer uma maquiagem. Apesar de vermelhinho, o olho da Beta Azul ficou bem bonito, né? É diferente, ficou bacana. Eu uso lente de contato sempre, eu uso só aqui para o programa, porque senão eu não leio nada aí que está escrito na minha frente. É, no início é meio complicadinho a gente usar, depois vai se acostumando, quem usa sabe muito bem disso. Gente...